Olá, o meu nome é Pedro Ribeiro, sou cabeleireiro e sou experto em penteados de cerimónia. Hoje estou aqui para vos ensinar a fazer alguns penteados. A diferença? Vamos usar alguns acessórios relacionados com esta época festiva que se avizinha e assim deixar-vos ainda mais bonitas. Curiosas? Venham comigo! Curiosas? Venham a fazer duas divisões. Vamos dividir a zona da coroa e toda a zona de trás. Curiosas? 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 O segundo passo é criar um rabo de cavalo na zona superior da cabeça e depois trabalhar a zona da frente. Curiosas? Se inscreva no canal Na zona da coroa e com a ajuda de uma escova pequena vamos ripar toda a raiz para criar estrutura e prendê-la para um dos lados com a ajuda dos ganchos. Para finalizar, vamos pegar no rabo de cavalo e vamos trabalhá-lo de forma desconstruída prendendo também com a ajuda de ganchos. O twist deste penteado são sem dúvida os acessórios que vamos utilizar que mais uma vez podemos encontrar em superfícies comerciais ou lojas de decoração. Aqui os acessórios serão para o cabelo mas também serão os brincos. Divertida, descontraída e pronta para dançar a noite inteira. Muito obrigado por estarem connosco e subscrevam o canal para mais vídeos. e subscrevam o canal para mais vídeos. E subscrevam o canal para mais vídeos.